E aí você falava isso. Mas o cara saia, vai tomar no cu. Foi cedo, hein. Sai. Fique comigo. Ah, mas os motores macacos pegam o Newton, vó. Ó, ó, vai dar isso. Que limpa. Que limpa, amigo. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Mais cagado que o cu do...